Pai do Senhor, amém? Amém! Sabe, não há outro como Jesus e saia em ação, tá amém? Amém! Amém? Não vá, seja Deus, amém? Essas crianças não tem amor em mais não, viu? Já chega, pega o microfone, já solta, vai lá e pronto. Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez Chega Os filhos já estão chegando Agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a Que eu consegui cantar Todas as vezes que eu cantava Só quero te falar Que Deus é o reino E agora Pra sempre Deus é o caminho E o poder Amém! Amém! Deus é o reino E a glória E a glória Deus é o reino E o poder Amém! 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 Amém. 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 Amém.